Bom dia, galera. Nesse vídeo eu irei retomar o tema Constituição de 81. Constituição essa que foi descrita por homens como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, entre outros políticos do passado brasileiro. E a nossa Constituição é um emaranhado de Constituições de todos os países. Mas tem uma característica peculiar, que apesar de ser presidencialista, a nossa Constituição tem características parlamentaristas, sem necessariamente existir a figura do primeiro-ministro. E isso devido à votação de 1993, em que o povo poderia escolher entre o parlamentarismo como presidente, presidencialismo e monarquia parlamentarista e o povo escolher o presidencialismo. Só que as instituições não mudaram. Por quê? Um presidente, para ter maioria, tem que barganhar, tem que distribuir verba para o Congresso Nacional. Na prática, quem manda no Brasil é o Congresso Nacional. O presidente é uma figura praticamente decorativa, se não tiver o Congresso nas mãos. E só através de barganho. Isso é devido às características parlamentaristas. E alguns falam que o parlamentarismo seria o melhor. Mas, levando em consideração o sistema político que temos, o parlamentarismo também não daria certo, né? Por N motivos que aqui não cabe falar. Pois bem, é isso. O presidencialismo de coalizão não é nada mais, nada menos do que tem. Um parlamentarismo sem o primeiro-ministro, em que temos a figura decorativa que é o presidente da República, que se não tiver o Congresso junto dele, não existe governabilidade. É isso, basicamente, o contexto da história recente brasileira no que tange à Constituição de 88. Espero que todos gostem desse vídeo. compartilhe esse vídeo nas redes sociais de um joinha e de um joinha. Verifique se ainda estão inscritos no Ciências Humanas TV. Espero que o YouTube não desmonentize esse vídeo, porque mais didaticamente que eu expressei nesse vídeo, não pode, né? Eu não tomei partido de forma alguma. E não é um conteúdo controverso. Estudar história não é um conteúdo controverso. É isso, galera. E falou!